Dia de Santo Antônio, tem todas aquelas, né, como chama pra poder enfiar a faca na bananeira, tudo isso, como chama isso, é, esqueci o nome produção, me ajuda, simpatias, simpatias, as simpatias, funciona mesmo aquele negócio de enfiar a faca na bananeira, colocar o Santo Antônio de cabeça pra baixo, funciona ou não? Algumas sim, algumas não, Nisa, depende da energia, como a pessoa está, né, como está a alma dela, se ela está fortalecida, porque não adianta, ela pode acender sete velas, 21 velas, se ela não estiver fortalecida, conectada espiritualmente, não vai funcionar, né? Imagino, imagino, então eu não sabia disso, então tudo depende da sua energia, né? Da energia, da conexão, então quando eu falo assim, vai fazer o salmo, né, que eu passei a dica do salmo 30, para limpar, purificar, trazer a purificação da energia, então através dos salmos, da abertura da conexão do anjo da guarda, principalmente nesses dois dias, hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, que é a energia do arcanjo Raniel, o anjo do amor, né, que Raniel, ele é um anjo cupido, ele traz a união das almas gêmeas. E também, Nisa, eu estou trazendo uma matéria muito especial dessa semana, na revista Tititi, todas essas dicas que eu passei aí pra vocês, tá, na revista Tititi dessa semana, como você encontrava seu grande amor, com dicas de banho e orações das almas gêmeas.